Estou aqui, meu bebê, estou... Agora que eu sou o padre da... A mulher falou pra mim na mensagem. Eu quero que você... Lucas não merece isso. Ele também é seu amigo. Eu quero que sua esposa venda o corpo. Tem que me fazer. Você já prostituta? Essa amiga do cara? Ei, gente, é sério. Gente, vocês têm que me dizer que vocês não vão deixar de andar comigo por causa disso. Não, isso é só... E é isso, é só o começo, viu? E eu sou amigo dele, fique claro. O sagado está horrorizado com as mensagens. Ele está aqui revoltado. No meio do show de Roberto Carlos. Porra, rapaz, é uma emoção. Eu fiz um vídeo com a minha mãe, eu mandei pra minha esposa, feliz a vida, não é longe delas. Aí quando eu olho lá de um lado, uma mensagem, eu odeio você, você é ruim, eu quero que sua esposa venda o corpo. Ei, as pessoas não querem andar mais comigo e com o Lucas. Vocês não acreditam, cara? Vocês não acreditam? Embora hoje... Bem-vindo, 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 bem-vindo. Bem-vindo ao nosso grupo. Bom, mas deixa eu defender meu povo aqui, tá? Essas coisas, essas mensagens de fake, não é dos meus geraçóis. Entendeu? Não, não é dos meus geraçóis. Por curiosidade, sabe, que eu não ligo pra, né? Não dou palco pra essas coisas. Por curiosidade, eu fui entrar e tinham três seguidores. É sempre fake, sempre fake. Ou é apaixonado por o Lucas, ou é apaixonado por mim, mas só que hoje em dia eu já fico rindo, assim, eu já levo mais na esportiva. Não, eu levo também, mas porra, eu tava olhando pro Beto, né? Porque ela troca de aplicar isso. Eu todo, né? Coração repleto de amor. Ai, eu quero que sua esposa venda o corpo. Do nada, né? Aqui é forte, é forte isso. É porque, assim, é muito maluco. São essas coisas abusivas. Essas coisas abusivas não acontecem só de relacionamento doido, não. A gente recebe muito isso, bicho. Eu aprendi a lidar. Hoje eu fico rindo na cara delas, deles, entendeu? Porque... Amigo, as pessoas, a gente para de filmar o povo pra o povo não ser esculhambado. Não, mas é, bicho, é um saco, assim, não é só com vocês, não. Isso é com todo mundo. Olha, eu recebi o Lucas dançando ontem com uma mulher, cara. O Lucas não gosta de mulher. E tipo assim, a mulher tá lhe traindo, pegando a mulher, a mulher pegando no peito dele. Não, isso é que eles buscam sinais, né? Sinais, o tempo... Eu tava com o tempo descendo do carro, os dois estavam ali, não sei o quê. Aí entrou no hotel. Aí eu vim trazer o computador, já é. É, fica um cabisinho. É, mas isso não é, não é do meu público. Isso não é amor. Não, e não é do meu público. E tem que entender, e tem que... E tem que entender, eu não sou casado com fake, nem com ninguém, meu relacionamento é com o Lucas e ponto. Seja o que acontecer. Eu devo satisfação só a ele, fica nessa perseguição, nessa coisa chata, querendo descobrir coisa. E vai mudar em quê na vida? É verdade. Entendeu? Vai mudar em quê? As pessoas são vazias, ao meu ver. Aí ficam esculhambando meus amigos. E tentar destilar o ódio. Não, e tipo, e fica esculhambando as pessoas. Aí eu desejo tudo o que deseja pra nós, que voltem três vezes e mais, só que antes. Mas elas querem...